Eu queria te dar a lua E todo o dinheiro falso do mundo Eu queria te dar Um carro negro conversível Forrado de branco Uma viagem ao verão no mundo Um navio branco E sapato com salto De brilhante pra você passear Passear, dora linda Porque te amo, te adoro e venero Eu sou louco por você Ah, porque eu te amo, te adoro, venero Eu sou louco por você Eu queria te dar Um visom pra você andar Um inverno na praia Em Santa Catarina Eu queria te dar o amor Que eu talvez nem tenha pra dar Dora linda Dora linda Eu queria te dar o amor Música Juntos a escuta Música Música Tchau.